e aí meu bom dia os amigos é bom dia minhas amigas é bom dia aos meus simpatizante é bom dia é os babalorixás é bom dia os pais é os sacerdócios aí e a lorixás né o meu bom dia é meu bom dia é a todos é da umbanda é a todos da que banda do quieto do jejo do jejo né é bom dia é o de minas também é é a corrente de minas né principalmente as correntes do povo de São Luís né é bom dia né os mestres né que tem mestres que merecem os seus respeitos não é e a nossa sinceridade isso é muito bom é bom dia é meu é o simpatizante é da matriz africana muito meu bom dia meus queridos e amados irmãos e irmãs bom quando nós estamos aqui para que possamos buscar né o amor bom para que nós esteja esteja aqui para que possamos reunir né é buscar nossa força buscar nossa fé é buscar nossa confiança porque não tem melhor do que nós na nossa confiança é em nosso é pai algum em nossa amanhã o chão em nosso rezo choce em nossa e é manjar é iniciar zinha san é é enfim é essas correntes tão maravilhosas na verdade então é como sempre eu falo hoje eu hoje eu venho falando eu venho falando é da primeira é da primeira é livrete que quando eu cheguei aqui nessa região de São Paulo né que está aqui eu fiz esse livrete é aqui ó Jorge Santos Jorge Santo que nós chamamos renovação da fé né nós chamamos renovação da fé primeira edição Jorge Santo é porque é é é uma coisa que eu sempre me dediquei né buscar é o amor buscar a fé é talvez é você que já do outro lado acha é achar ou pensa que a tua vida não tem saída é ficar nessa mesma mesquinharia não vai ficar vai ficar nessa mesma tristeza é vai ficar nessa mesma é altos e baixos eu sempre lhe digo tem uma saída para os teus caminhos na verdade sei que sei que você é triste sei que você anda preocupada sei que eu sei que você anda é tomar querendo tomar decisão negativa é eu sei quais as suas importância eu sei qual é a importância atenção né Porque Deus tem dado que Deus tem dado que Deus tem dado é riquíssima importância para a sua vida porque é problema familiar é é problemas é no decorrer vem e nos procura às vezes é no decorrer do dia a dia é claro meu irmão minha irmã tem solução as coisas ruins ela não irá permanecer do teu lado, nem na sua casa nem na sua família, as coisas ruins ela não fica, mas as coisas boas, eu tenho certeza eu tenho convicção que elas vão permanecer então eu agradeço quando o pai me deu um pouco de intuição os orixás me deu intuição, o senhor Orogu me deu intuição, Oxum me deu intuição, para que eu pudesse escrever um pouco desse meu pequeno livrete tá aqui, o pequeno livrete entendeu isso aqui é uma é uma coisa que eu trago uma relíquia, o que eu trago na verdade, porque eu sempre eu prego assim como podemos ver as coisas invisível ele fala assim só podemos ver as coisas invisíveis com os olhos da fé a fé que nunca morre ela representa um segredo dentro de cada um ser humano a fé é o instrumento que garante o brilho pela verdade da vida e se falta a fé significa que você se encontra fraco em Deus mas se você tem conseguirá superar todos os obstáculos é da vida é através da fé que conseguimos realizar todos os nossos sonhos e por ela que crescemos venceremos todas as batalhas da vida a fé é a única é a única riqueza que temos é por isso que devemos mantê-las firme dentro de nós não podemos tocar em Cristo nem podemos vê-lo mas a fé que temos faz com que acreditamos nele e também em nossa crença espirituais querido filho onde estiver aonde estiver viva sempre sua fé ela faz jorrar e espalhar a semente é que essa graça se estenda em todas os corações e em todas as partes porque a fé quem garante a salvação ela é o que temos de mais importante em nossa vida ela é que move montanhas sem ela fica difícil agradar ao próprio Deus então é esse livrete falando do amor que nós devíamos e deve ter uns para uns para uns aos outros não é verdade então olha meus queridos e amados não é o que nós somos da umbanda ou da que banda ao espírita que nós na verdade não consagramos não adoramos um Deus sim Deus dentro do grupo espírita mundial em primeiro lugar porque sempre eu falo sem Deus nós não somos nada não adianta outras religiões dizer que nós espiritais estamos no caminho do erro no caminho do pecado no caminho da contraminação no caminho do inferno que nós vamos para o céu não não adianta porque ninguém sabe para onde vai o pastor não sabe para onde vai o pai de santo não sabe para onde vai o budismo não sabe para onde vai na verdade da salvação é o segredo e esse segredo não acaba ao Jorge acaba sim a Deus é verdade agora sei sim se a gente se unir as religiões umas com as outras buscando um só Deus buscando uma só fé é sem saco de pedra é nas religiões alheia eu sei que na verdade você está fazendo um bom trabalho para sua alma para você para com Deus e para com o mundo quer dizer você está se amando não é verdade porque muitas coisas que hoje que nós ouve é criada não é verdade é criada é criada é muitas coisas que a gente vê hoje no mundo é na verdade é invenção não é verdade quer dizer o que é que tem olha a gente você não sabe o poder da pedreira você não sabe o poder da cachoeira você não sabe o poder que tem as águas você não sabe é o poder que tem a força que tem o orixá sabe o que os orixás existem porque Deus mandou eles aqui na terra para que pudesse e fizesse os benefícios não é porque você na verdade foi para a carga de A e B do seu erro do erro sente mal conhecimento tirou isso aquilo que a Umbanda deixou você no chão que a Umbanda que Umbanda o candomblé não resolveu nada quem resolveu foi você porque na verdade o mesmo Deus que está na católica que está na no evangelho no evangelho o mesmo Deus que está em qualquer religião está aqui dentro da Umbanda dentro da Umbanda dentro da Umbanda dentro da Umbanda dentro do Anagoa dentro do Jejo porque a mesma respiração que a senhora respira não respira porque Deus está aqui presente quando faltar a nossa respiração no nosso fogo de vida já estamos para viajar é verdade Deus já quer nos chamar porque nós aqui nos cumprimos as nossas missões o que é cumprir as nossas missões não julgar as pessoas não é não achar que você na verdade é o dono da razão porque ninguém é dono da razão só tem um que é o dono da razão é o pai é o pai eterno e eterno e consciente e verdadeiro como eu não pego em Deus também eu não pego no seu trancarrua como eu não pego no seu trancarrua também eu não pego em Deus sabe por quê? porque é só invisivelmente certo? você pega o vento você sabe para onde o vento vai você sabe para onde o vento vem você vem você sabe da onde o vento começou você sabe da onde o vento afindou você não sabe então olha gente eu vou dizer uma coisa bom é crer confiar em Deus ajudar né fazer a bondade a caridade na verdade é clamar pelos nossos irmãos é antes de nós querer na verdade é fazer é de nosso Senhor Jesus Cristo certo caixa de dinheiro não é verdade porque o povo hoje não está pregando mas Jesus Cristo está pregando o dinheiro não é verdade é onde é nós que leva a culpa que somos diabos e quem que é daqueles que não tem nem que comer do café não tem o café da manhã que é que era a bolacha é de 1,99 é para dar em certos tipos de religiões nós na verdade eles estamos aqui é para consultar orientar ao José ao João a gente nunca viu vamos orientar sentamos com ele conversamos com ele não vamos saber se ele trouxe dinheiro ou se ele trouxe prata se ele trouxe latão se ele está bem vestido ou mal vestido não é ser bem-vindo que aqueles que estão caindo sub sub é sub carregado porque segunda palavra que os sãs ele não precisa de métricos sim ou de oente não é verdade então aqueles que estiver cansado oprimido aqueles que estão sem uma resposta sem uma palavra vem ao grupo espírita mundial paz e vida vem receber uma uma das orientações saber dos seus valores das suas qualidades e o que Deus tem te dado gratuitamente e gratuitamente ele vai te fortalecer ele vai te conceder a melhoria do seu novo emprego na sua pai e na família quebrando as contendas quebrando os vícios a gente na verdade estamos trabalhando para trazer as melhoras das suas dores você que não dorme você que não tem paz você que era fadigado você que era nervoso ou nervosa você que era com peso nas costas você que era com arrepios você que ouve você que vê vozes ouve vozes você que vê algo desagradável então estamos aqui para lhe lhe orientar meus queridos e amados irmãos é bom quando falamos do amor de Deus quando falamos você nunca perdeu você ganhou não pensa que a sua filha foi a sua filha seu filho foi embora você perdeu ele para sempre não volta não pense que seu noivo seu noivo seu esposo a sua pessoa que você mais ama foi embora não volta volta minha irmã volta meu irmão então por que essa tristeza essa loucura de alguém que não está dormindo essa perturbação falando sozinho na verdade vamos clamar pedir a Deus agora nesses exatos momentos e eu tenho certeza que as coisas vão ser outras meus queridos amados então na verdade não adianta o senhor minha senhora entendeu pegar um livro sagrado que é sagrado que é qual é sagrado não vai condenar o que é o que o sagrado sabia como é que eu pego um livro sagrado para condenar o sagrado porque eu no meu entendimento a lambanda é sagrada sabe a lambanda é sagrada porque até aqui estou com 60 anos ela não me mandou eu roubar nem destruir nem matar nem aleijar ninguém mandou sim ele trazer bom conselho fazer minhas pregações levando essas pregações para a praça pública levando para cá para os hospitais certo presidiário levando o amor levando uma palavra de conforto levando uma palavra de orientação foi assim que os espíritos que só tranca a rua que você fala tanto valia palbíria que você fala tanto não pensa que a maria palbíria veio só para ser prostituta prostituta quando a gente quer é verdade e diga a você os espíritos é ruim é quando você é ruim ruim é os espíritos é você que invoca os espíritos para fazer pavor medo as pessoas assim querer enganar querer roubar querer destruir entendeu você pai de santo você mãe de santa que gosta dessa gracinha não é verdade dizer que vai fazer isso e aquilo onde você tem osso onde você tem carne você tem dor você vai passar pelo mesmo estágio que eu vou passar um dia e todos vão passar pelo mesmo estágio que é o derradeiro respiro da morte então não tente derrubar os outros porque você tenta derrubar os outros mas a pedra que você jogou fique ciente quando essa pedra volta para o senhor e para a senhora olha o senhor e a senhora não vai suportar porque tudo tem um retorno porque se você plantou um pé de limão é claro você vai recolher um dia e limão é azedo se você plantou um pé de laranja que é a lima é claro que é a lima você vai produzir laranjas doces que é a lima não é verdade então se você plantou espinho você plantou plantou espinho e se você na sua cama forrou espinho mesmo vai se deitar não é os outros é você mesmo que vai se deitar para saber o peso então tão bom quando se ama a Deus é tão bom quando se leva a palavra de fé e esperança é tão bom quando eu digo não há problemas doença que não é a coisa de Deus que os espíritos em nome de Deus não venham a te operar do dedo do dedo até o fim do seu cabelo existe as operações cirúrgicas é invisível é sem corte mesmo é pela fé entendeu que vão mexer no seu organismo entendeu a sua fé não tem doença se você tiver fé que ela não seja curada seja uma aplicada uma dor de cabeça uma dor na perna seja um dedo que está com um problema seja um problema de pulmão pulmonar seja um problema estomonal organismo seja ó coração a fé ela é viva ela é viva a fé nunca morre gente então é Deus nos provas de todos os jeitos como eu falo a rosa é linda ela é branca tem vermelha mas veja ela tem espinho irmãos amados queridos então vamos de hoje para o diante amados nossos irmãos nós não vamos dizer assim que os espíritas que os umbandistas os damatistas africanas estão condenados não não existe não existe porque depois da morte só quem sabe para onde quem vai é um só é o pai porque ninguém está vendo salvo e ele enterrou a areia vai comer sua carne mas o espírito acaba é a Deus não acaba é a mim não acaba é a ninguém dizer que vai para o inferno ele vai para o fogo para o fogo é de ar fogo de não sei de aonde não de maneira nenhuma o senhor está muito enganado o senhor está muito enganado crê faz o melhor homeniza o que você faz aqui para com os outros é na verdade é dar a sua contribuição para depois a sua chamada o seu chamado porque nós morremos nós temos chamado esse chamado para ver o que foi que nós fez aqui nessa terra foi a tarefa melhor que nós levamos sabia então quem morreu foi a carne o espírito permanece permanece vivo meus queridos e amados muito obrigado viu é culpar seus ouvidos é na verdade se inscreve certo dá um joia dá um like em nosso vídeo é vem conosco eu estou toda hora clamando é por você é por mais distante que você esteja eu estou clamando eu estou na minha reza eu estou no meu ato da invocação é estou pedindo em pensamentos eu estou fazendo visitas por mais distâncias que esteja é e na verdade quero dizer a você é sem vocês é também não viveria porque você na verdade é são as pessoas que me traem segurança é porque se não tiver vocês como eu posso viver como eu vou dar os meus conselhos como eu vou mostrar o melhor de vocês para vocês como eu vou saber dizer que vocês são ouro e ouro finos e os fios mais finos que existem na vida então minha irmã meu irmão levanta-se pensa no melhor e o ir por diante respira fundo vamos dar uma volta por cima você não sabe a maravilha você não sabe as surpresas que estão vindo para a tua casa para você tirando você dessa tristeza dessa dor dessa fadiga dessa agonia para desse nervosismo irmão irmã para em nome de Deus Todo-Poderoso é sem aquieta espera no Pai espera nos orixás então eu venho agradecendo mais uma vez Grupo Espírita Mundial Paz e Vida me agradece Jorge Santo fundador dessa pequena casa que está com você aonde é que você queira aonde é que você precise estou para ajudar estou para orientar estou para aclamar estou para pedir por vocês e o espiritismo não é aquilo que prega não puxinha de cabeça não viu é tudo é conversa furada tá bom meus queridos amados irmãos na verdade ó não tem pior é de que o encarnado humano o encarnado humano é o pior inimigo que existe é quando quer fazer o mal e prejudicar ao senhor ou à senhora a esses sim que somos nós somos é o pior entendeu que é o encarnado vivo humano porque eu sempre preguei prego nunca vim um diabo certo com um revólver com faca arma branca certo enfim nenhum desses eixos mas aí vem o homem aí vem a mulher fazendo cada coisa vivo entendeu entendeu agora quer dizer o homem faz sem pensar as besteiras e a maldade quem paga os dias quem paga os espíritos quem paga éixo não foi você mal despreparado vazio e sem amor a você mesmo tá bom meus queridos e amados meu abraço muito obrigado com a força de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Deus abençoe a todos meu bom dia